Pessoal, eu, deputado Paulo Martins e deputado Gilson Marques, conseguimos barrar a PEC dos sindicatos, a PEC dos sovietes, aquela que já até queria colocar aí a volta do imposto sindical, o relator voltou atrás, mas ainda assim a gente tá muito esperto porque na comissão especial que analisa a PEC, pode vir emenda, o relatório pode vir modificado, podem colocar o que eles quiserem lá, podem obrigar o trabalhador a se filiar ao sindicato, pode obrigar a voltar ao imposto sindical, enfim, de toda maneira, nós presenteamos os trabalhadores aí nesse fim de ano, nesse Natal, barrando a PEC dos sovietes, barrando a PEC dos sindicatos, já no ninho, já na comissão de constituição e justiça, basicamente a gente fez ali uma jogada combinada, o Gilson, ele é relator de uma PEC que trata da reestruturação do sistema de sindicatos lá de trás, lá de 10, 15, 20 anos atrás e aqui na casa, sempre que você apresenta um projeto novo, o seu projeto, quando já existe outro projeto mais antigo que trata do mesmo assunto, o seu projeto é apensado, ou seja, tem uma fusão desses projetos e eles são analisados juntos. Pois bem, o Gilson pegou a relatoria desse projeto antigo, eu fui lá na mesa diretora da Câmara e pedi para que essa nova PEC fosse apensada, a PEC antiga, da qual o Gilson é relator. Então, juntando as duas PECs, ele seria o relator e não o deputado Fábio Tradi, que é o deputado que hoje relata esse projeto na comissão de constituição e justiça. Assim, nós tivemos um argumento para protelar essa decisão, essa votação na comissão de constituição e justiça sobre essa matéria, porque se nós aprovássemos a admissibilidade dessa PEC e instalássemos a comissão especial e depois a mesa diretora decidisse que o meu pedido fosse definido e as PECs fossem fundidas, digamos assim, apensadas, nós íamos ter que analisar de novo na comissão de constituição e justiça e reinstalar a comissão especial. Logo, não faria sentido a gente analisar isso agora. Mas, veio junto com o Paulo Martins, que vocês devem se lembrar, foi o deputado que acabou com o imposto sindical, fazendo a emenda dele, que foi acolhida na época pelo Rogério Marinho na reforma trabalhista. Então, o Paulo Martins, o deputado que acabou com o imposto sindical, trabalhou junto também na comissão de constituição e justiça. Eu propus um acordo e falei, olha, a gente tira a obstrução se vocês tirarem a PEC sindical e aí a gente vota tudo, todos os outros projetos. Aí o Paulo, bom, eu concordo aqui pelo PSC, esse acordo está sendo proposto pelo DEM. Aí o Gilson falou, não, eu concordo com o PSC e concordo com o DEM. Aí veio o Henrico Mizazi do PV, também falou, aí o PV também concordo. E aí a gente fez uma construção coletiva, conseguimos derrotar no voto a inclusão na pauta dessa PEC dos sindicatos. E derrotamos e, mais uma vez, conseguimos ser vitoriosos nessa pauta. Presidente, fazer um encaminhamento de acordo aqui para que sejam retirados os requerimentos de obstrução, que a gente siga com a pauta e, em troca, seja retirado o requerimento extra-pauta, que a gente vote só no ano que vem, depois que a mesa diretora analise o meu pedido de apensamento, porque não faz realmente sentido a gente analisar algo que foi protocolado tão recentemente. Ainda está pendente aí a resposta, tanto da questão de ordem do deputado Gilson, como o meu pedido à mesa. E, ainda que nós analisemos só a admissibilidade dessa PEC e depois seja deferido o pedido pela mesa diretora, nós vamos ter que analisar a admissibilidade de novo. Então, realmente fazer um apelo para que a gente consiga caminhar com a pauta e que a gente faça um acordo que seja retirado o requerimento extra-pauta e seja retirado o requerimento de obstrução para que a gente consiga andar com a pauta CCJ nesse final de ano. Democratas, orienta não. Muito obrigado pelo apoio e pela pressão de todos vocês que denunciaram esse trâmite sorrateiro, estava sendo votado a toque de caixa e a gente prontamente agiu para barrar esse texto. Tamo junto, forte abraço. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Letioura Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, A Origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E, se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito marido.